Eu Quero Remar E eu não sou de largar Não sou de largar Mas já não te prendo Tu queres ficar E eu assino E fingo que entendo Adeus, amor, adeus Até um dia, amor, adeus Até ao dia em que nos teus braços Falte eu Que no teu barco falte eu Amor, adeus Até um dia, amor, adeus Até ao dia em que nos teus braços Falte eu E o grito seja mudo E o que há de bonito no mundo Não seja nada sem mim Eu quero pedir Eu quero pedir Mas tu já não ouves De tanto te ouvir De tanto te ouvir Calaram-se as vozes E eu nem sei existir Nem sei existir Sem ser nos teus passos Tu queres sair E a mentir E a mentir Digo que ultrapasso Adeus, amor, adeus Até um dia, amor, adeus Até ao dia em que nos teus braços Falte eu Que no teu barco falte eu Amor, adeus Até um dia, amor, adeus Até ao dia em que nos teus braços Falte eu E o grito seja mudo E o que há de bonito no mundo Não seja nada sem mim Ei, ei, ei 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 Mas Deus, amor, adeus É teu um dia, amor, adeus Até ao dia em que nos teus braços Falte eu Que no teu barco falte eu Amor, adeus Até um dia, amor, adeus Até ao dia em que nos teus braços Falte eu E o grito seja mudo E o que há de bonito no mundo Não sei se nada sem mim 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 Obrigado.